e aí pessoal do universo dos leigos esta dica que vai ser para a galera que gosta de jogos principalmente aqueles jogos do ps2 que marcou época né deixou saudade então jogos que você não consegue jogar no pc ou não fizeram então você pode tentar jogar através do emulador de ps2 entendeu então é antes de mais nada eu gostaria de dizer você é o seguinte pra você é rodar esse os jogos nesse emulador é bem interessante que você tem um computador é mediano vou dizer mediano é esse essas configurações do emulador que eu vou passar pra vocês aqui agora é com base as minhas configurações meu pc é fraco e as configurações aí no cantinho da tela é ou na descrição do vídeo e aí você se a o teu pc tiver uma configuração parecida com o meu você pode então seguir os meus passos aqui ok uma outra coisa bem interessante é esse pacote aqui de aplicativos é existem alguns jogos que só rodam algum desses aplicativos aqui então pra você adquirir esse pacote que é gratuito você vai clicar na descrição do vídeo e vai vir aqui e vai fazer o download ele é 354 mb e quando você clicar no ícone ele vai instalando automaticamente todos os aplicativos que você precisa para que a máquina esteja pronta para rodar os jogos vamos ao que interessa é na descrição do vídeo tem um link para você baixar o emulador então quando você extrair o emulador que vai estar essa pasta aqui clicar aqui no pc s x2 duas vezes aí ele tem sim você vê aqui ó logo de início tá vendo que ele vai precisar é por isso que eu tô falando a você que é necessário baixar aquele pacote caso você não tenha esses aplicativos aqui no teu pc eu vai com a software de visual é o direto x entendeu então vamos aqui clique em next instalar depois você clica em fechar aqui na área de trabalho ele criou aqui ó o atalho você dá dois clique aí aqui você não mexe nada clique em próximo aqui você clica clica em próximo também aqui na bios é o seguinte você vai desmarcar essa opção e vai vim procurar vá lá aonde você baixe extraiu os arquivos baixou e extraiu e aqui você marca você clica de novo e marca que essa pasta e clica em selecionar aqui você clica em selecionar aqui essa opção e concluir pronto nosso emulador está instalado e pré-configurado aqui ele dá uma prévia do meu da configuração do meu pc então vamos aqui agora configurar a primeira parte do nosso emulador configurações de emulação lembrando que aqui é com base as configurações do meu pc ok então vamos aqui a parte que realmente interessa aqui em hacker de velocidade em pré-definições e arrasta aqui para agressivo plus clique em aplicar e dá um ok aqui agora a gente vai em vídeo configurações do clube e aqui se você não tiver uma placa de vídeo você deixa aqui mesmo eu aqui também você vai deixar essa opção a menos que o jogo apresente algum problema aí você tenta utilizar essa opção aqui ou então essa opção aqui o dia x11 entendeu que alguns jogos só roda com o dia x11 mas no caso de jogos ps2 acredito rodar com o nove e oitão com o open gl eu vou colocar o meu em direct x11 depois eu vou fazer alguns testes para ver como ficou o jogo lá é aqui nesse caso a resolução você pode ter customizado você vai poder é colocar o tamanho da tela que você quer lembrando que isso aqui influencia também na qualidade então tipo se você colocar 800 ou 600 a qualidade não vai ficar muito boa então quanto mais alto for é é a atual qualidade fica melhor porém também pesa o jogo ok então vou botar aqui esse aqui de início pra gente fazer um teste aqui deixa a opção aqui aqui também é relacionado à qualidade quanto maior mais pesado fica eu vou deixar em dois aqui eu vou deixar em progressivo e agressivo então aqui tá tudo certo de início qualquer mudança que eu precisar fazer é com jogo aberto você pode vir aqui e fazer entendeu então de início tá tudo certo aqui tá ok agora galera vamos configurar que o controle para configurar o controle configurações de plug bem naquele nessa opção aqui número 1 e aqui é simples e fácil você vai clicar em cima da opção aqui e depois clicar no botão correspondente lá do seu controle então aqui por lá você clica clica em abaixo teu l1 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 lá do seu controle l2 l2 do seu controle e assim sucessivamente r1 r2 select está no caso do controle que é número então vou botando aqui mas no caso de vocês que for quadrado círculo então vocês vão aqui é de acordo com o que está pedindo círculo triângulo quadrado no caso do meu que é número então vou aqui número 3 4 1 aqui é o analógico é bom você configurar ele também para cima para baixo para o lado aqui é o que é número 3 aqui é o direcional alguns jogos que você tem que direcionar a visão do boneco então você é bom configurar jogos de guerra por exemplo abaixo claro pronto controle está tranquilo aplicar e ok agora vamos rodar um jogo que pode usar como exemplo então aqui já pré-selecionado o gta vamos fazer um teste aqui no gta mas vou mostrar vocês como é que seleciona você vem em cd dvd seleção de iso procurar vou deixar o gta para testar depois vou aqui testar sabe qual o provalute em 2014 é como eu tinha selecionado o gta então ele está perguntando se eu quero trocar o disco então trocar o disco e aqui eu botei em recarregar cd e dvd rápido aqui ele está aparecendo esse aviso porque eu tinha rodado o gta anteriormente então ele está perguntando se eu quero é desfazer do gta e rodar o provalute então sim português gravar lembrando que a tela está pequena aqui mas você pode aumentar só fazendo um teste aqui você formata um caso se der esse tipo de então ou 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Livre-se-dida em boa posição É uma grande oportunidade para abrir o marcador Vai buscar! Já está! O defesa bem tentou perturbar Mas parecia que não havia ali ninguém por perto Viu onde estava o guarda-redes Escolheu o sítio e rematou a contar Iniesta Messi Prossegue o ataque Então tá aí galera Eu vou rodar aqui o GTA pra vocês verem Como ficou o GTA Deixa eu ver Então tipo assim o gráfico depende muito do computador Entendeu? Claro que o gráfico não é lá essas coisas todas Tipo assim é uma opção pra quem quer Jogar alguns games que não tem disponível pra PC O PS2 que não tem disponível pro PC Pelo DirectX 11 Então tá aí o GTA Pra quem quer passar o tempo A gente sabe que o GTA tem pra PC Com uma qualidade bem melhor Mas eu tô usando o GTA aqui apenas como exemplo Então é isso aí galera Valeu aí Até a próxima Tchau